Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Vini. Galera, no vídeo de hoje tem muita novidade, vou estar falando pra vocês como vocês vão conseguir o passe totalmente de graça. Vou estar comentando sobre os cartões dobro de pontos, sem perca de pontos e além de outras novidades aí como todos os itens que vão chegar amanhã no reinício da temporada. Então assistam até o final e bora iniciar aí com as novidades. Pra começar a gente tem esse bannerzinho né, que vai mostrar mais ou menos como a gente vai ganhar o passe. Já vazou que vai ser um evento de login, eu já vou comentar como ele vai funcionar, mas os prêmios a gente tem aí, as caixas de armas, ticket de diamante, essa mochila do porco totalmente de graça e o passe de elite que é o grande prêmio que todo mundo tá querendo aí. É o prêmio mais esperado, escolhido globalmente né, então vai ser bem interessante esse passe tá muito bonito e a gente vai ganhar ele aí totalmente de graça. Como é que vai funcionar? Vai ser um evento de login que a gente vai tá fazendo do dia 28 ao dia 10, ou seja, deixa eu ver que dia é hoje aqui, hoje é dia 25 né. Então daqui a 3 dias começa esse evento aí de login e ele não vai ser acumulativo, por exemplo, o passe a gente só vai poder ganhar no dia 10, que vai ser o último dia do evento. Porém você não precisa fazer login todos os dias, pra você ganhar basta fazer o login dia 10, mas você pode fazer login os outros dias que vão dar outros prêmios, como os tickets, a mochila e caixas de arma, como eu comentei com vocês. Isso é bom porque se você perder algum dia você não perde o seu passe, você pra ganhar o passe basta fazer o login aí no último dia, que é o dia 10, e aí você vai conseguir o grande prêmio, vai conseguir o passe de graça. E meio que a garante deu pra todo mundo sim, ela não fez nada muito difícil, nada muito complicado, então comenta aí o que é que você acha sobre o passe de graça pra todo mundo, um passe que tá bem bonito, bem trabalhado, bem legal mesmo. Então bora mostrar agora todos os itens da próxima ranqueada, da próxima atualização de temporada, a qualidade não tá tão boa, eu peço desculpa, mas esses são todos os itens aí, os banners, as fotos de perfil, tudo da temporada, qual a temporada, eu nem sei qual a próxima temporada, a temporada 11, eu acho, da próxima temporada aí do Free Fire, tanto a caminheta da Ouro quanto da Mestre e tudo mais. Já vazou até da temporada 12, depois eu mostro pra vocês. Então é isso aí, a gente vai tá chegando amanhã, a temporada que tá agora vai tá acabando e vai tá começando o outro. E com isso a gente chega a novas novidades, é novas novidades, chega muita coisa nova e a gente vai tá tendo aí alguns novos eventos. Teve esse grande evento, a gente vai demorar um pouco pra, vai ter esse login aí logo depois dele vai tá chegando alguns eventos aqui no jogo. Mas de cara isso aí já é muito bom, porque são vários itens grátis, como eu disse, a mochila, tickets e também o grande passo, que é o que a gente quer. Mas eu também quero comentar nesse vídeo com vocês sobre a questão dos cartões dobro de ponto e cartão sem perca de ponto. Como vocês sabem, esse item foi adicionado ao jogo há muito tempo e quem conseguiu aí, quem jogava na época, conseguiu comprar muitos desses cartões, porque você só precisava gastar os tokens da ranqueada. E aí com ele você dobrava os seus pontos e facilmente chegava em categorias, né, em patentes muito altas. Porém eles foram retirados na mesma velocidade que foram colocados e muita gente não conseguiu comprar muito. Vamos tá entrando no jogo que eu vou tá comentando um pouco sobre isso com vocês e também sobre o evento do passe em si. Aqui no jogo a gente já tá, né, então vamos dar uma olhada na aba de eventos. Tá tendo um bug aí da recarga de diamantes que eu também vou comentar com vocês, mas esse aqui é o passe, né, já tem o bonézinho e ele vai tá chegando dia 28 pra gente já fazer login e olhar os prêmios. Esses itens de recarga eles tão meio bugados, comentei se o de vocês também bugou, eu recarreguei ontem e não contou ali. Mas sobre os cartões, né, amanhã reinicia a temporada, todo mundo vai voltar aí pra ouro ou pra bronze e a gente acha que vai tá chegando amanhã pra gente tá podendo comprar ou cartão proteção ou cartão dobro de pontos na loja, os tokens, né, por tokens 10 deles. Não é confirmado ainda pela Garena, mas tudo indica que eles vão tá voltando já que eles aparecem aqui, eles aparecem no arquivo do jogo e eles não foram retirados dessa aba aqui de itens ranqueados. Então tudo indica que a Garena vai tá disponibilizando alguns pra gente tá podendo comprar amanhã. Comenta aí sua opinião se você acha que vai chegar ou não, eu espero que chegue, ia ser bem legal. Mas esse foi o vídeo de hoje, se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal e é nóis, valeu, valeu! Tchau!